Ô, 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 gente, só faltava isso agora, né? Um tremor de terra acabou sendo registrado ontem aqui no interior de Alagoas. Sabe onde? Próximo ali à cidade de Anadia. Eu vou trazer a nossa pernambucana, nossa flor de ermírio, a nossa flor de mandacaru, aqui a Mônica Hermírio, pra explicar pra gente se foi confirmado mesmo esse tremor. Minha querida pernambucana, nós nos separamos de Pernambuco, mas só continuamos recebendo pessoas maravilhosas como você, sempre aqui conosco. Seja bem-vinda ao nosso fenômeno Fique Alerta. Ô, 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 Mônica, a terra tremeu, foi isso mesmo, foi? Boa tarde. A terra tremeu, o povo ficou com medo. Deixa eu dizer uma coisa assim, sou muito feliz em ter sido recebida com tanto carinho por essa terra maravilhosa que é Alagoas, essa cidade maravilhosa que é Maceió, que eu amo, sou apaixonada, viu? Termino até traindo um pouco o meu estado, porque Maceió, porque Alagoas é maravilhoso, e eu amo de paixão essa terra. Fizeram um ótimo negócio em separar da gente, viu? Estão muito bem. Então, a terra tremeu, os moradores do município de Anadia, que fica a 88 quilômetros aqui de Maceió, deu pra sentir. A magnitude foi de 1.8, ou seja, foi um pouquinho forte, e dava pra sentir e pra ouvir, né? Os pesquisadores que analisam e acompanham tremores de terra que ficam lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, acompanharam, registraram, e o pesquisador Eduardo Menezes falou sobre esse tremor que aconteceu na tarde de ontem, por volta das 3 horas da tarde em Anadia. Vamos ouvi-lo. Eu sou Eduardo Menezes, aqui do LabCi, da UFRN. Ontem, o laboratório registrou, através das estações, um evento, sismo, na região de Anadia, em Alagoas. Esse tremor teve a sua magnitude preliminar calculada em 1.8. Essas informações foram passadas para a Defesa Civil do Estado, e, até o momento, nós não recebemos nenhuma informação de que esse evento tenha sido sentido. Tremores nessa ordem de grandeza, em algumas regiões, às vezes, são percebidos, né? Essa magnitude, até pela localização desse evento especial, ele foi próximo à cidade, à sede lá de Anadia. Esses eventos, geralmente, são provocados por falhas geológicas, né? Que entram em atividade e geram essas vibrações que são sentidas pela população. A população pode ficar tranquila, que tremor nessa ordem de grandeza não traz nenhum dano, nenhum prejuízo, nenhum risco para a população. São eventos comuns, aqui no Nordeste, são recorrentes em várias partes. Pois é, né? Apesar de não trazer nenhum risco, né? Mas, às vezes, dá para sentir e a gente fica com medo, né? Mas, graças a Deus, não aconteceu nada, ninguém sentiu nada demais, mas, como o pesquisador falou, são fenômenos naturais, fenômenos normais de acontecer, Wilson. Muito bem, pelo menos isso, né, Mônica? Já bastava tanta coisa que a gente passou, tivemos dois anos de pandemia terrível, com várias pessoas mortas, tivemos agora aqui também em nossa capital esse afundamento de solo de algumas regiões, tivemos essa situação da incidência agora por conta da mineradora, temos também falhas geológicas complicadas acontecendo em Ferdão Velho e tudo mais. Então, a nossa cidade vive em momentos difíceis, só faltava agora a gente vir com tremor, com terremoto. Mas 1.8, como disse o geofísico ali, o Eduardo Menezes na matéria, é uma acomodação, digamos assim, nas placas que estão ali para poder o terreno se acomodar e dar esse tremozinho. E aí a gente acha estranho, né? Qualquer coisa que treme, a gente sopa. Teve gente que pegou até o celular pensando que era o celular que estava tocando, vibrando. Mas, na verdade, era um tremor lá em Anadia. Muito bem. Mônica, um beijo para você, você volta daqui a pouquinho com mais destaques e mais informações para a gente aqui no nosso Fenômeno Fique Alerta, tá bom? Muito bem. E agora me dizia, meu filho, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa. E eu estou vendo, eu ia dizer que nada, você me tira de Dindinha. Nada. Dindinha estava certa, vai ver coisa. Cada hora mais está vendo cada coisa danada, viu? Amaro, depois eu vou lhe mandar uma figurinha para você ver um negócio que você vai ficar... A Dindinha vai dizer, está vendo? Está fácil não, viu? Vai mudar de sua vida, rapaz. Calma, respira, como uma banana e está tudo tranquilo. Hã? Quem vai... Mata, mata. Se mandar aquela figurinha para ele, ele é capaz de ficar o dia todo hoje em uma situação difícil. Triste, né, Aninha? Segura aí. Muito bem.